Esta quarta-feira, dia 9 de fevereiro, assinala-se o Dia Europeu da Internet Mais Segura. Porque a segurança online nunca foi tão importante, a Polícia de Segurança Pública, no âmbito das competências do Programa Escola Segura, do modelo integrado de policiamento de proximidade, promoveu a operação intitulada Internet Mais Segura nos dias 8 e 9 de fevereiro. Trata-se de uma iniciativa que pretende alertar e sensibilizar o público mais jovem para a necessidade de uma utilização segura e responsável da Internet. No contexto desta operação, a PSP realizou ações de sensibilização e disponibilizou conteúdos pedagógicos adaptados para os escalões etários do ensino básico, primeiro, segundo e terceiro ciclos, com o intuito de educar para a prevenção dos potenciais riscos, que podem advir do uso das tecnologias de informação e comunicação. Evidentemente, nós falamos sobre benefícios, que é importante, se fala sobre benefícios também, como utilizar como ferramenta de trabalho, para jogarem, para se divertirem, mas também, acima de tudo, os riscos, o risco que os contínuos que eles colocam vão procurar, seja contínuo sinófobo, seja racista, e bem como também fazerem downloads, a ver, ter atenção ao que vão destacar entre as pessoas à internet, e, acima de tudo, a não publicação de fotos ou vídeos de cariz sexual deles. Porquê? Porque isso vai acarretar para eles e para as próprias famílias bastantes problemas e, do ponto de vista psicológico, eles ficam bastante afetados. Isto é uma das coisas que nós alertamos sempre quando fazemos este tipo de sessões. Ter atenção também aos amigos que eles conhecem no Facebook, na vida, amigos que não são amigos, mas, pronto, são os amigos do Facebook. E, acima de tudo, quando os aceitarem, não terem contato físico com eles. Muitas vezes acontece, conhece alguém que não conhece de lado nenhum, que é mesmo assim, e depois marcam encontros pessoais com eles. É isto que nós alertamos para não fazerem. Tem sido bastante positiva a reação deles e teve a intervenção que eles têm neste contexto relacionado com a internet e segurança. De entre os estabelecimentos do ensino básico do Conselho, esta operação decorreu na Escola Básica Domingos Capella e na Escola Básica de Silvalde e envolveu as turmas que frequentam desde o terceiro ano de escolaridade até ao nono de escolaridade, daquelas instituições de ensino. Legenda Adriana Zanotto